E aí galera do canal, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês que a gente plantou uma palmeira, não coqueiro, porque o coqueiro é o maço e a palmeira é a fêmea, e eu joguei o gel agrícola aqui, vou estar mostrando para vocês aqui uma igreja, como vocês podem estar vendo aqui atrás de mim, uma igreja que tem para vocês, espero que curta o vídeo, que compartilhe, deixa aquele like bacana, e inscreva-se aqui no canal, aperta o sininho para receber as notificações de novos vídeos que virão, um abraço a todos. Aqui nós fizemos, amarramos ela com um cordinho de varal, para dar sustentação até ela afirmar um solo, essa é a palmeira, observe que sentiu um pouco o transplante, olha que bonitinho, aqui é uma área escolar né, lá é a escola, o colégio, aqui é o pátio da igreja, várias árvores que o Toninho já plantou aqui, aqui é a igreja, deixa lá na frente da igreja para mostrar para vocês, aqui é a entrada da igreja, bonita essa igreja por dentro, é pequena mas é bonita, olha aqui ó, essa igreja, aqui é a entrada da igreja, estou mostrando para vocês aqui ó, a entrada da igreja aqui ó, bonita né, e lá nós plantamos essa palmeira, e eu passei aqui para verificar para ver se não tem o gel agrícola que eu coloquei, porque não tem que ter água, então eu coloquei o gel agrícola aqui, o gel agrícola ainda está aqui ó, não sei se você não conseguiu observar o gel agrícola, deixa eu ver se eu consigo estar mostrando o gel agrícola ó, está vendo que ele reteu a água ó, está vendo, esse é o gel agrícola que eu coloquei ó, para deixar úmido, mas eu joguei bastante gel, olha onde que ele está aqui ó, ó, esse é o gel agrícola, para estar mantendo o solo úmido, para manter o solo úmido, para não precisar aguar sempre, o Toninho veio aqui, ele colocou o meu amigo né, ele colocou essas folhas aqui, para cobrir o sol, olha o gel aqui galera ó, olha o gel agrícola aqui ó, vou colocar, vou empurrar ele na copa aqui ó, para manter, depois eu vou vir colocar mais água, mas é só para mostrar para vocês, mesmo o servicinho que a gente fez aqui ó, para a igreja aqui, bonitinho a palmeira né, então, eu peço a todos que deixem o like, inscreva-se aí no Horta na Garagem, e fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E aí